Insistiu na jogada, ganhou, vai fazer o cruzamento, manda pra Águila, a filha tentou, Águila dominou, bateu, GOOOOOOOL!!! É do Cruzeiro!!! É do atilheiro, já voou Águila! O argentino volta a marcar! Ele tava precisando desse gol, e vai ter que agradecer muito ao Rafael Sobbs, que foi insistente, foi raçudo, e deixou a bola pro argentino na área a fuzilar. Olha o Rafael Sobbs, eram dois contra ele, ele perseverou na jogada, fez o cruzamento, o Rafinha tentou, Milo Paraíba quis cortar, e o Águila, cheia o pé, de canhota mandando pro gol. Um para o Cruzeiro, zero para a Ponte Preta, o Cruzeiro abre o placar, o Águila bateu muito forte, ela pegou no aranha, foi morrer dentro do gol, toda a vibração do Águila.